Parece que os golfinhos arrumaram um jeito de ficarem loucões. E eu tô falando que é loucões, loucões mesmo, tipo chapados. Os especialistas de uma universidade da Austrália analisaram o comportamento dos golfinhos que viviam na costa do país. Eles perceberam que por diversas vezes os animais foram flagrados com baiacus em suas bocas. Só que perceberam que os golfinhos dividiam o mesmo baiacu e passavam de boca em boca. Isso porque os peixes baiacus liberam uma toxina chamada tetrodoxina. Substância que se utilizada em pequenas quantidades pelos golfinhos deixam eles doidos. Eles ainda perceberam que os golfinhos manuseiam peixe de uma forma suave e delicada. Tipo como se não tivesse a intenção de matar o peixe. E depois disso os golfinhos ainda ficam hipnotizados.